E olha só, em Araçatuba, a polícia militar prendeu um homem de 33 anos por tráfico de drogas. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Jussara. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando o autor viu a viatura e correu para dentro de casa. No local, dentro de quatro tambores que estavam enterrados, a polícia encontrou 29 quilos de maconha, 30 pinos de cocaína, quatro celulares, cadernos com anotações e dinheiro relacionado à venda de drogas. O homem foi preso em flagrante, levado para a delegacia e vai passar por audiência de custódia. O caso está sendo investigado.